Olá, eu sou o Queijaron Twills e o quinto Leza Leza Off-Road está prestes a começar! Esta vai ser a minha montada, cortesia da Yamaha Portugal e MJ Paiva! E isto é só para aí já 1 terço do peletão, porque nós supostamente somos a última equipe a sair, já estamos atrasados, e no entanto esta malta toda já está atrasada, porque seria às 7h30. E porquê que está tudo muito atrasado? Porque a última equipa a sair era às 7h30, só que os hotéis abrem os pequenos almoços às 7h, portanto toda a gente ficou num hotel a tomar um pequeno almoço, portanto toda a gente sai atrasada! And away we go! E aí começou todo o trem! E aí E aí Portanto, a ideia é não cair, não é? Carreiro, carreiro e tufo! No tufo não! No tufo... TUFO NÃO! Espera aí... Então! Ok! Vai à frente que eu sou um talento! Não acredito que estou a fazer isto! Que grande a mota! Espero que esteja a gravar! Peticamente não caí! Como é que eu faço? Queres levar tu ou queres que eu faça? Que legal! Eu tenho que ir para o hotel lá cima, né? Não! Tem que ir para o hotel lá cima, né? Tá! Liga lá! Tá! Tá! Agora está indo para o primeiro! Uma hora! Uma hora! Um! 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 Jesus Agora sim, foi um tombo a sério Acho que foi de joelho Saí daquele sulco ali, tombo para aqui, começou aqui para a esquerda, meu pé bateu no chão aqui, torci o joelho e logo a seguir fui Olha estás bem? Não, eu antes de cair, toquei com o pé no chão, o joelho fez um crack do caraças e está-me a dor como o caraças, portanto eu não sei como é que isto está É sério? Não sei se não fudiu o joelho esquerdo Ah filha da... Eu já me levanto, já me vou tentar levantar Eu espero que isto seja só mesmo da cacetada Espero que seja só mesmo da cacetada Não, queres o juro ou não? Ah peraí Nem sei o que é que faço Deixa eu ver se o coiso aguenta o meu peso Deixa eu ver se só foi da cacetada ou se está mesmo alguma coisa danificada, tenho que me pôr em pé Põe-te direito, põe-te direito Tenta descerta-te aí e põe-te direito Põe-te direito E agora começa a descer a perna de uma garenga Isso Para perceber Para perceber Estou a perceber o que é que é Aqui, para trás, para trás Vou tirar a minha moto de caminho Mas tudo é muito Foi da pagada Foi da pagada Pois é isso que eu quero ver Foi da pagada? Não sei, ele estalou Põe-te direito Espero que seja só isso mesmo Põe-te direito 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 joelho, ainda estou a ver se está tudo bem um joelho novo, tens aí? Vamos ver se é só, foi só cacetada ou se... Apoiado no outro, deixa ver, ah não, não estou bem, não estou bem É melhor chamar a ambulância, tens aí por fora Foda-se, ah caralho Mas como é que foi, vindo para o joelho? Eu quando apoio peso, o joelho faz assim, imediatamente, para fora ou seja, não prende, faz isto Pronto, é melhor chamar a ambulância Vou tirar este de aqui Foda-se Olha, estás aí o bom andar, força, força Sim, não dá para fazer nada Não dá para fazer nada Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri